Como apagar um canal do WhatsApp? Bem, se tem um canal aí, o WhatsApp disponibilizou pra você, se o canal aí você quer apagar, eu vou te mostrar como é que você deve fazer. Bem, tô aqui no meu WhatsApp, eu vou do lado esquerdo superior aqui nessa parte, em canais, e vou selecionar o meu canal. Olha, o meu canal tá aqui, eu quero apagar. Eu criei esse canal de teste ontem pra ver se tava funcionando. Bem, eu vou clicar, ele vai aparecer essa tela. Eu vou do lado direito superior nos três pontos, dados do canal, desço um pouco a rolagem, e aqui ó, apagar canal, clico sobre. Deseja apagar o canal? Aí tem o nome, tecnologia mundo. O canal será apagado permanentemente, não será possível recuperar o canal. As atividades anteriores continuarão disponíveis no aparelho das pessoas que seguem o canal, certo? E aqui você vai clicar em apagar. Ele vai te perguntar qual é o número do telefone que está vinculado à conta. No caso, a conta do WhatsApp, você vai colocar, no meu caso, 79. Não incluo 9, tá? É somente o número do telefone. Feito isso, clique em apagar. Tá sendo apagado. Canal apagado. E aí, curtiu? Deixa o like, comenta, compartilha, isso é bastante importante. E nos vemos em um próximo vídeo. E aí, curtiu? Até o ponto! E aí, curtiu?